Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, então se você não é inscrito por favor se inscreva e deixa um like nesse vídeo e compartilha ele com quem vocês quiserem, me ajuda bastante mesmo quanto mais pessoas se inscreverem, mais incentivado eu fico com o próprio canal e aí o mais interessante é para vocês também porque mais produção eu vou acabar fazendo os vídeos de aula eu não vou parar com eles, eu vou continuar, no entanto esse modelo aqui de vídeo resumo ele vai se perdurar ao longo do ano até o final do ano, ano seguinte, enfim, porque me ajuda bastante também nos estudos e bom, é uma forma também de um conteúdo para vocês também bom, no mais acho que é isso, então se inscreva no canal, me ajuda bastante e me incentiva muito a continuar a produção de vídeo e os vídeos de aula não vão parar e também tenho outros projetos para o canal então espero que vocês gostem da prensa, beleza? então é isso, e bom, vamos começar então tô gravando esse vídeo pela quarta vez, cara, porque toda hora o vídeo ele fica meio que travando a imagem espero que desta vez isso não aconteça porque tá chato mas, bem, e fica ruim para vocês também, né? eu vou gravar um vídeo que fica travando a imagem que vocês estão assistindo por mais que o áudio esteja íntegro, mas acontece, né? bom, por isso que eu tô olhando toda hora aqui para a lateral do vídeo para saber se tá travando ou não porque se não, né? bom, vamos lá então hoje a gente vai comentar sobre nefrologia, anatomia o próximo vídeo deste será sobre síndrome nefrítica e o seguinte, sobre síndrome nefrótica combinado? isso na parte de nefro perfeito? então, vamos lá de anatomia temos que o rim tem de 10 a 12 centímetros na sua maior extensão ele é dividido em córtex renal e medula o tamanho do córtex renal é mais ou menos de 1 centímetro e para vocês verem, a medula é menor, o tamanho e o que cabe a gente saber disso é da vascularização é muito importante e a questão de vascularização, ela fica toda prejudicada na parte da medula que se segue desde o córtex até a medula então, isso é bem importante aí na medula a gente tem estruturas piramidais que são chamadas de pirâmides de malpigue na ponta de cada pirâmide de malpigue temos a papila renal na papila então vai dotejar a urina de vinda dos túbulos renais até despojar na pélvica renal que a pélvica renal é a junção de cálices maiores e cada cálice maior é composto por 3 cálices menores então, faz atitude de curiosidade aí para vocês ou para quem gosta bastante desse tipo de detalhe a junção de pirâmide mais cálice adjacente dá origem a um glóbulo renal a vascularização renal ela vai seguir uma característica do glóbulo renal ela não vai se estender para além dele e isso é bem importante salientar até porque quando um glóbulo renal é prejudicado quando um glóbulo renal é prejudicado o outro glóbulo renal ele não é até por causa da vascularização no glóbulo renal adjacente então deixa eu dar uma pausa aqui bom, parece que melhorou vamos tentar então na papila renal então ela, a ponta de cada pirâmide de Malpig ela vai ser o local onde vai se gotejar a urina formada meu, peraí, deixa eu pausar aqui bom, continuando a gravação então vamos ver se melhora fico triste com essa situação mas preciso melhorar tanto a memória RAM do PC aqui como também a SSD o SSD aqui é bem pequeno então não dá para gravar nele infelizmente bom na papila renal então vai gotejar a urina que a gente vem dos túbulos renais beleza e esse local onde se deposita a urina vai ser no cálice renal e vai acabar desembolcando na junção de cálices na pelve renal o parêntoma ele acaba na papila renal ou seja a vascularização na papila renal é muito pobre quase que inexistente são arteríolas quase que ínfimas com seu diâmetro bem curto então o uso de AINES ele vai alterar a vascularização na papila renal podendo causar necrose de papila que é bem importante esse quadro levando a dor lombar e que se destender a cápsula vai causar mais dor ainda então tem muitos pacientes que chegam no consultório ou chegam no pronto atendimento reclamando de dor lombar e aí pensam que é cólica nefrética ou metias renal como preferirem chamar ou acham até que é uma pielonefrite e aí acabam tratando como tal e no caso é uma necrose de papila então tem que investigar outras comorbidades no paciente se ele fez uso de anti-inflamatório porque às vezes ele foi ele fez e esse é um quadro dramático para o paciente porque ele vai ser tratado não vai melhorar e o quadro só tende a piorar cada vez mais e tem muitas doenças relacionadas a necrose de papila que é o caso da anemia falcifórea e o caso do lúcus também então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de queixa no paciente principalmente se associado ao uso de anti-inflamatórios e bom a vascularização renal então ela é meio típica no rim o rim ele vai receber cerca de 20% do débito cardíaco 80% passa em todo lugar 20% chega no rim é um órgão vital extremamente importante então então a vascularização nele vai se demandar no ponto de vista que o objetivo da artéria renal é levar o sangue para ser filtrado né então ele passa da artéria renal e aí o objetivo é filtrar o sangue e depois vascularizar o parêntina certo? falando então um pouco sobre vascularização vascularização na artéria entre os lóbulos renais ela é chamada de interlobar aí o envolvimento da poliangite microscópica é na artéria interlobar aí vão causar microtondos microtondos então é importante esse ponto aí para mais um título assim de curiosidade na vascularização do córtex a artéria interlobular e a arteríola aferente elas são alvos de hipertensão arterial ou seja na hipertensão arterial o diâmetro do vaso ele fica mais curto aumenta a resistência vascular e aumenta a pressão naquele vaso ele vai se remodelando entendeu? então vai aumentando cada vez mais de acordo com ele faz meio que uma vasoconstrição própria dele por causa de vários remodelamentos que ele sofreu e é muito complicado isso porque isso vai acabar meio que alterando a taxa de filtração glomerular porque mexendo na arteríola aferente que ela vai se ligar aos glomérulos e o filtrado dos glomérulos advindo da arteríola renal vai se seguir para os túbulos ou presta bem atenção ou o sangue da arteríola renal após ser filtrado pelos glomérulos e ir para os túbulos ele também pode da arteríola renal da arteríola aferente desculpa para os glomérulos reciclar nos glomérulos imagina uma coisa assim está chegando na arteríola renal e um enovelado emaranhado a junção da cápsula de Bauman com a zona glomerular e passando para os túbulos no entanto ele pode tomar outro caminho também que seria a arteríola eferente e daí sim ele vai nutrir o parênquima renal então o sangue que chega na arteríola aferente ele tem dois destinos um é a zona glomerular e se encaminhar para os túbulos renais e outro é a arteríola eferente no entanto o sangue que passa pelos túbulos renais ele pode também fazer conexão com o sangue da arteríola eferente através de tanto mecanismos de reabsorção que acontecem nos túbulos renais como também mecanismos de difusão mas no entanto a gente vai acabar vendo nos vídeos subsequentes da questão da absorção sobre cada micronutriente ou também sobre cada eletrólito no túbulo renal e o destino dele para até a arteríola eferente para ele ser reaproveitado no nosso corpo então a vascularização é muito importante porque a arteríola aferente ela vai se capilarizar para os glomérulos glomérulos é como se fosse um novelado capilar são vários vasinhos juntos formando um novelado assim e é bem legal isso daí a título de lembrança a gente tem que saber e tem que fixar uma informação muito clara a vascularização renal ela vai se seguir do córtex para a medula certo? então do córtex para a medula a transição disso é mais ou menos na zona glomerular quando chega na eferente é mais ou menos a transição entre córtex e medula combinado e na medula a gente vai ter a vascularização da vasa reta que são vasos minúsculos de fino calibre mas que são importantes para nutrir o parêntimo o ponto mais extremo da vascularização que nem já foi comentado é a papila renal e é alvo de diabetes meso anemia fosiforme lucros enfim associado ao uso de jaias a medula outro ponto importante é a questão da osmolaridade a medula ela é completamente hipertônica vocês teriam uma ideia o sangue ele está em torno de 300 osmóis nem tanto na medula está em torno de 1200 de osmolaridade é muito alta e é uma osmolaridade altíssima isso é bem importante a gente saber até porque quando a hemácia passa pela medula ela pode se tornar afeicizada ela vai perdendo sua conformação devido a perda de líquido dela para o espaço extra da própria hemácia e vai passar vai acabar passando pelo espaço hipertônico da medula então ela vai acabar se deformando e isso é bem bem importante e da gente saber e nossa o vídeo está travando de novo cara bom então a vascularização ela vai se seguir da artílula aferente glomérulo e eferente primeiro filtra depois perfunde o parênquema é assim e é assim e a gente tem que saber disso combinado? pela pressão hidrostática tem uma tendência a extravasar o líquido por ali do endotélio porque ele é fenestrado a união da cápsula de Bowman com o glomérulo vai se chamar corpúsculo de malpigue a cápsula de Bowman então ela vai receber o filtrado adivino da artílula aferente o néfron ele é a menor unidade funcional do rim do túbulo renal a urina vai para a papila renal e fica gotejando ali na papila e a gente tinha comentado antes na cápsula de Bowman seu folheto interno é o podócito e então vai abraçar a alça glomerular emitindo prolongamentos primários secundários formando as fendas de filtração tanto a barreira física quanto uma barreira mecânica mecânica por causa do processo de abraçar então fica cada vez menos espaço para passar pela fenestra e é uma barreira física exatamente do ponto de vista de repulsão eletromagnética que a barreira também ela é uma barreira né que ela é repelidora de cargas então é importante a gente saber disso também nos podócitos então tem a gente traçar assim né portar as fendas vai ser podócito endotélio membrana basal epitélio é o fenestrado é a última porção do vaso glomerular então a membrana basal ela é contínua do glomerulo como a membrana basal ela vai envolver um conjunto de alças e não uma alça por alça então isso existe um tecido conjuntivo e esse tecido conjuntivo é dado o nome de mesângio e o mesângio ele tem tanto uma função de sustentação das alças glomerulares como também uma função de limpar as impurezas ali e não trava não o vídeo então voltando aqui um pouquinho é tomar que não trave meu tá chato isso bom então tem aquela linha ali né dos podócitos endotélio membrana basal epitélio fenestrado a última porção do vaso glomerular a membrana basal então ela é a única estrutura contínua do glomerular como a membrana basal ela vai envolver um conjunto de alças e não alça por alça então ela meio que existe um tecido conjuntivo ali que é o mesângio que ele dá tem duas funções tanto sustentação do arcabouço glomerular como também de limpeza das impurezas através de filtrações e reabsorções e e várias doenças podem cometer um mesângio tanto lúpus quanto diabetes méritos como berger e é importante a gente saber disso e se envolve o mesângio tem mais chance de sangrar até do porque tem muitas tem muita vascularização que ali passa entre ele e tanto da questão dos túbulos quanto também de vasos né sanguíneos então é importante a gente saber disso combinado e a junção de anticorpo mais antígeno é chamado de imunocomplexo o imunocomplexo ele pode ser depositar entre o endotélio e a membrana basal e entre o endotélio e a membrana basal é chamado de depósito subendotelial e entre a membrana basal e o epitélio é chamado de depósito subepitelial ele pode se depositar nesses dois pontos agora atenção existe um dois padrões de imunofluorescência né é um padrão meio borrado que ele não define direito a estrutura mas a gente chama de um padrão granular que são grânulos mas a gente não consegue ver muita coisa porque o que está corando ali não é o que está depositado na membrana basal o que está depositado em outro lugar no entanto se deposita na membrana basal a gente consegue ver um outro tipo de iluminação na imunofluorescência então a gente chama isso de um padrão linear então significa que o anticorpo ele está depositado na membrana basal combinado e isso é importante para a gente saber mais para frente e no próximo vídeo eu vou acabar comentando sobre só quero deixar um ponto claro que é a questão da vascularização o vídeo não trave mas eu gosto bastante desse ponto e a questão da vascularização é muito importante bom da vascularização renal então é aquilo cada rim ele vai receber uma artéria que no iluminação ele vai penetrar o parêntomo ele costuma se dividir em diversos ramos e esses ramos eles vão invadir o tecido renal e vão dar origem às artérias interlobulares que seguem entre as pirâmides de Malpig percorrendo o espaço dos lobos renais então ao atingirem a base das pirâmides que é a divisão entre o córtex e a medula as interlobares elas vão se originar em arciformes que vão continuar e se originando em interlobulares então tem a interlobar e tem a interlobular que ela vai passar por cada parte do lobo renal no lóbulo ela vai irrigar os lóbulos e de 16 a 18 lóbulos da região do lobo renal das interlobulares vai se originar a arteríola aferente então as arteríolas aferentes elas vão se originar das interlobulares e daí elas vão dar confluência às alças capilares dos glomérulos e da confluência dessas alças vão surgir as arteríolas eferentes que vão se seguir e prolongar e em última análise passar do córtex para a medula e então dando origem ao que chamamos de vasa reta que vai nutrir a medula renal combinado? então a vascularização na medula é um pouco deficitária porque ela é a última forma da vascularização renal então por isso a papila renal que é um dos pontos mais extremos da medula até porque está ali a papila renal que vai gotejar a urina na pélvica renal então imagina um último espaço ali do rim de onde chega a vascularização então é muito importante esse ponto tanto em questão de cirurgia como também de diversas cicatrizes renais que podem acometer e acabar lesionando tanto a parte medular como também o córtex lesionando o córtex muito lento colocando a vascularização claro que tem problema mas não tem tanto por causa da vascularização no entanto lesionando a medula é meio que vai acabar causando a necrose quanto é o caso da necrose de papila renal então é isso galera eu peço desculpas pelo vídeo ele estava travando bastante e tive que parar umas duas três vezes para reiniciar a gravação mas de um outro do ponto que eu tinha parado e espero que vocês tenham gostado mesmo assim deixem seu like não esqueçam de deixar um comentário aí do que vocês acharam e o formato de vídeo resumo não vai sair disso beleza e o formato de aula ele vai se seguir no formato de aula mesmo que tem os outros formatos de aula que tem aqui no canal e não é isso e se inscrevam no canal que me incentiva bastante espero que vocês tenham gostado é isso que mais importa obrigado aí um abraço e até a próxima fui tchau 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 tchau